A Jesus Cristo Contarei tudo Que haja em meu peito A me perturbar Os meus cuidados Meus sofrimentos Só Ele os pode suavizar A Jesus Cristo Contarei tudo Ele é amigo Firme e leal Basta pedir-lhe Meus cuidados Aos meus tormentos Só Ele pode dar solução Sempre tentado Sei que preciso De um protetor Que possa valer Só meu amado Que é invencível Pode portanto Me proteger A Jesus Cristo A Jesus Cristo Meu bem amado Deixe caminhos Os maus Me desejam Narrarei sempre Minha aflição Aos meus cuidados Aos meus tormentos Aos meus tormentos Só Ele pode dar solução Só Ele pode dar solução Só Ele pode dar solução Eu vou te dar solução